Olá galerinha do YouTube, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo na paz, tudo tranquilo? Vocês sabem que ontem foi um dia muito especial, ontem foi celebrado o Dia Internacional da Mulher e eu quero parabenizar você pelo seu dia. Eu estou passando aqui justamente com esse propósito de agradecer ao Senhor pela sua existência porque você só existe porque Deus decidiu que você existisse e a vinda da mulher para o homem é uma alegria muito grande, é um prazer muito grande, é uma felicidade muito grande, porque a própria Bíblia diz que Deus, quando fez o homem, ele achou que não seria bom o homem viver só e por causa disso tirou a mulher da costela de Adão. Então a mulher foi criada para ser companheira, para estar juntos, para caminhar junto com o homem e eu quero louvar ao Senhor pela sua vida, por esse dia maravilhoso que é o Dia Internacional da Mulher, que Deus continue te dando saúde, abençoando você, te dando sabedoria para trabalhar, para cuidar da sua casa, para fazer faculdade, não é mesmo? Até porque a mulher tem essa qualidade que quase poucos homens têm, ou melhor, eu acho que muito mais as mulheres que possuem essa qualidade, que é essa questão de conseguir fazer muitas coisas ao mesmo tempo, é uma característica que só as mulheres conseguem ter. Nós homens somos debilitados diante de muitos assuntos, para isso que Deus também criou a mulher, para que ela fosse essa bênção para a sociedade, para as pessoas. Eu não sei como nos dias que a gente vive, as pessoas ainda conseguem desprezar o ministério feminino. Chega a ser um absurdo, porque se você tirar hoje a mulher de qualquer meio social, nada mais funciona. Você vai perceber, por exemplo, dentro da igreja, que a igreja é mais composta por mulheres do que por homens. Você vai ver as mulheres trabalhando em grupo de oração, as mulheres em grupo de mulheres, as mulheres trabalhando em grupo de interseção, as mulheres envolvidas com cantina na igreja, as mulheres limpando a igreja, as mulheres pregando, cantando, tocando, ou seja, as mulheres praticamente assumem quase todas as funções que existem necessárias dentro da igreja. Então, esse mundo que nós vivemos sem a mulher ficaria muito preto e branco, ficaria muito vazio. Por isso, houve a necessidade de Deus criar a mulher. E foi o próprio Deus que fez, o próprio Deus que construiu para que nós pudéssemos viver em harmonia. Eu acho que tem um texto que define muito sobre a mulher, que define muito sobre a questão da mulher, que é Juízes capítulo de número 3, se não me falo a memória, acho que é o capítulo 3 ou o capítulo 4, que fala sobre Débora. E tem um texto que fala lá no capítulo 3, verso 1, 2 e 3, se eu não estou esquecido, acho que é mais ou menos esse texto, que fala que ela era profetisa, ela era mulher de lapidote, e Débora era também juíza. É interessante isso, porque a Bíblia faz questão de caracterizar a maneira como Débora vivia. Ela era juíza, ela era mulher de lapidote, e ela era profetisa. Isso aqui resume um pouco as características que uma mulher tem. A Débora tinha a qualidade de ser juíza, ou seja, ela julgava Jael, ela tinha autoridade sobre Jael. Segundo, ela era profetisa, era alguém que tinha uma função ministerial, espiritual, e ao mesmo tempo, ela era mulher de lapidote. Então, hoje nós percebemos essas qualidades na mulher. A mulher que é mãe, que é dona de casa, a mulher que trabalha, a mulher que faz faculdade, a mulher que está, sabe, fazendo tantas coisas ao mesmo tempo. Isso tudo você faz, porque Deus colocou isso dentro de você, no teu DNA. Então, que Deus abençoe a sua vida. Do que seria nós, homens, se não fosse uma mulher na nossa vida. O que seria de mim se não fosse a minha esposa? O que seria de mim se não fosse a minha mãe? Que também é, para mim, o maior referencial que eu tenho aqui, abaixo de Deus na Terra. É a minha mãe, uma mulher de Deus, uma mulher de oração, perseverante, paciente, que tem tantos frutos que eu ainda não tenho, mas um dia, eu acredito que eu vou conseguir ter. Então, que Deus abençoe o seu dia, que você tenha paz na sua casa, paz na sua família. Continue seguindo nesse canal. Se você gostou do vídeo e de alguma forma foi bom para você, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreve no meu canal, porque todo dia tem vídeo novo nesse canal. Às 6 horas da manhã e às 18 horas da noite. Se você ainda não conhece, você pode dar uma olhada nos vídeos que já estão publicados desse dia, que vão abençoar muito a sua vida. Tá bom? Beijo no teu coração. Deus te abençoe. Feliz dia para você, que é mulher, que é uma bênção. A mulher sábia, ela edifica a sua casa. Parabéns pela sua sabedoria. Parabéns pela sua vida. Parabéns pela sua vida.